Salve, salve galera! Aqui é o Vinícius Ferreiro e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como comprar a criptomoeda MATIC e enviar para o seu Metamask. E a partir dali você vai poder investir em NFT Games, usar DeFi e DAPs em geral que utilizam a rede MATIC Polygon. Já estou aqui na tela do computador porque esse vídeo vai ficar bem curtinho e bem dinâmico para vocês. Primeiro, os requisitos, você vai precisar ter o Metamask configurado com a rede MATIC Polygon. A Vinícius ainda não tem o Metamask, não tem a rede MATIC Polygon configurada, fica tranquilo que eu vou deixar os dois vídeos aí na descrição. Um do Metamask e outro de como configurar a rede Polygon para você fazer o passo a passo. E lembre-se, faça o backup da sua carteira Metamask para que você não tenha problemas futuros. Outras informações importantes aqui são as taxas de saque, no momento a taxa de saque da corretora Nova DAX, que é a corretora que nós vamos utilizar nesse vídeo, é de 0,2 MATICs, que são 0,2 moedas. Está dando em torno de R$1,60 de acordo com a cotação atual na data de gravação. O mínimo de saque é uma MATIC que está dando em torno de R$8. Então a partir de R$8 você já consegue sacar a sua criptomoeda diretamente para o seu Metamask. É recomendado que você tenha pelo menos uma, mais o valor da taxa para você não ter problemas. E lembrando que o mínimo de compra nessa corretora é de R$25, então estamos falando de valores bem baixos para você conseguir comprar e entrar nos jogos que você quiser. Além disso, pessoal, tem uma promoção rolando. Se você depositar R$100 na corretora, claro, se você for um novo usuário dessa corretora, cadastrar pelo link que está aí na descrição, você deposita R$100 e você vai ganhar mais R$10 de bônus para fazer o que você quiser. Você pode inclusive comprar mais MATICs e sacar para a sua wallet Metamask. Bem, se você já entendeu as informações anteriores, o primeiro passo agora é criar a sua conta. Acesse o link que está aí na descrição, você vai dar de cara com essa página, né? Você vai preencher aqui com seus dados, país de residência, e-mail, código do e-mail e senha. Vinícius, qual é o código do e-mail? Clique aqui em enviar, ele vai enviar um código para o e-mail que você preencheu aqui. Você vai pegar o código que você recebeu, vai colocar aqui e vai clicar em cadastre-se, né? E depois você vai seguindo os passos normalmente do seu cadastro que vai pedir mais algumas informações. Pronto, logou na sua conta, é importante que você verifique seus dados, tá? Aqui no canto superior direito, você vai ver um bonequinho, aqui a minha câmera está tampando, mas tem um bonequinho aí. E você vai clicar aqui em verificação. E aqui você vai preencher com mais alguns dados, você vai precisar das cópias do seu documento, comprovante de residência, para você efetivar o seu cadastro completo e conseguir usufruir 100% das funções dessa plataforma. Depois que você envia os documentos, pode demorar ali umas 24 horas para eles serem aprovados, né? Mas você pode ir adiantando aí os próximos passos, como é o depósito e também comprar as suas máticas. E depois que for aprovado, você consegue fazer o saque. E para você fazer o depósito aqui na corretora é bem simples, tá? Vai clicar nesse desenho de carteira aqui em cima, ele vai te transferir para essa página. Você clica aqui em cima de BRL, tá? Que é o real. E clica aqui na opção depósito. Aqui temos grandes observações, a primeira delas é que você precisa fazer uma transferência da mesma titularidade da conta da corretora. Ou seja, se eu, Vinicius, criei a conta na corretora, a conta do banco no qual eu vou enviar o Pix, enviar a transferência, precisa ser a minha mesmo, tá? Então não pode pedir para algum parente fazer por você. Aqui no caso, você não pode fazer depósito na boca do caixa, não aceita intermediários de pagamento, como o Mercado Pago, o Urpay, não aceita dinheiro em espécie, nem cartão de crédito, nem boleto, tá? É só uma transferência bancária entre bancos mesmo. Coloca aqui em entendi, você vai colocar o valor, vamos colocar aqui um exemplo de 100 reais para você ganhar ali os mais 10 de bônus. Se você foi um novo usuário e cadastrou pelo meu link aí na descrição, clica em próximo. E aqui você tem a opção de transferência bancária e Pix. Transferência bancária demora de 1 a 3 dias para chegar e o Pix é quase instantâneo, demora apenas alguns minutos. Aqui já aparece o QR Code aí, no caso de vocês vai ser um QR Code diferente, vocês vão transferir o valor exato que você havia preenchido para o QR Code que apareceu na sua tela. Caso o seu celular não esteja conseguindo ler aí o QR Code, você pode copiar aqui, tá? O código e transferir ali pelo sistema de Pix, copia e cola. Basicamente, acho que todos os aplicativos de Panko tem essa função. Fez isso, coloca OK e depositei. Dá aqui que entendi e pronto. Em alguns minutos aí, a sua confirmação do depósito vai aparecer no seu e-mail. E depois dessa confirmação, a gente já pode comprar a criptomoeda. Vamos voltar aqui em Wallet, né? Para ver se caiu mesmo o depósito. Ele vai aparecer aqui em Disponível, né? Confirmando aqui o depósito, você vai vir aqui em Negociação, Negociação Básica, né? Ele vai transferir aqui para uma compra mais simplificada, que é a mais fácil de vocês fazerem. Vem aqui, pesquisa, coloca MATIC, né? Que é a criptomoeda que você quer, clica nela. E aqui você pode arrastar essa barrinha para comprar a quantidade que você quer, tá vendo? R$30,00 no momento da gravação desse vídeo, tá dando 3,6 MATICs, né? Então você vai arrastar aí ou preencher com o valor aqui em cima que você quer comprar de MATIC. Arrastou a barrinha, clica em Compre Imediata e pronto. As suas criptomoedas MATICs já vão para a sua carteira. É só clicar aqui novamente, né? Descer aqui um pouquinho, tem a aba de pesquisas aqui. Escreve MATIC, que você já vai achar. E aqui eu já tenho algumas para exemplificar para vocês. Clicou nela, clica em Saque. E aqui em Saque nós temos algumas observações importantes. Primeiro, você vai preencher com o seu endereço de wallet de recebimento da Metamask. Então clicou no seu Metamask, né? Dá um clique aqui, ó. No meu tá Trezor 1, onde vocês deve estar a Account 1. Dá um clique aqui, que ele vai copiar. Lembrando que precisa estar na rede Polygon MATIC, tá vendo? Até tem algumas moedas aqui. Você vai colar o seu endereço aqui. É importante nessa hora você confirmar os 4 primeiros, tá? E os 4 últimos. Por que, Vinícius? Porque existem alguns vídeos que alteram aí o seu copia e cola e podem acabar fazendo você enviar criptomoedas erradas. Então, vamos ver. O final, 9C79, 9C79, 0XFBE. Certinho, sei que eu me endereço aqui. Eu posso conferir todo se eu quiser. Aqui chegamos numa parte bem importante, tá? Aqui nós temos transferência via rede Ethereum, que as taxas são absurdas. E você vai ter a criptomoeda MATIC dentro da sua rede Ethereum. Se você está usando uma aplicação, um jogo, que utiliza a rede MATIC Polygon e não a Ethereum, o seu saldo precisa estar dentro da rede MATIC Polygon. Então, escolhe aqui Polygon, tá? Lembrando que ela também precisa estar registrada aqui em cima, tá vendo? Polygon MATIC. Escolhi Polygon MATIC. Até certinho, eu posso seguir aqui com o saque. E o valor você vai preencher aí. Quero sacar 50%, 75%, 100%? Ou você pode aí digitar manualmente a quantidade que você quer sacar. Aqui embaixo aparece o valor mínimo de saque, que atualmente é de uma MATICS, né? E aqui aparece o valor, a taxa, né? Que é de 0.2. Então, se eu vou sacar 20, por exemplo, eu vou receber 19.8, né? Que vai descontar aí 0.2 de taxa. Preenchendo corretamente, é só clicar em saque e aguardar alguns minutos que suas criptomoedas aparecerão aqui no seu MetaMask, tá? Muita atenção na rede de saque e na rede do aplicativo que você vai utilizar. Mas e aí? O que você achou desse procedimento? Esse tutorial ficou bem fácil, bem dinâmico? Coloque aí nos comentários, tá? Inclusive, se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar aí também. Mas o conteúdo é basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. E se vocês querem me ajudar, que também é sempre trazer novos conteúdos, novas informações sobre o mercado cripto pra vocês, vai deixando um like nesse vídeo. Esse like fortalece muito o meu trabalho aqui. E se você quer aprender sempre mais sobre o conteúdo de criptomoedas, NFT games, novos projetos, enfim, tudo que engloba esse mercado, se inscreve no canal e ative o sininho, porque só com o sininho você vai ter certeza que não vai perder os próximos conteúdos. Pessoal, vou ficando por aqui, mas eu vejo você aí no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!